Olá, pessoal! Olha a gente de novo em mais um módulo. É... já estamos nos aproximando do fim do curso. Mas não fica triste, não, porque aqui o conhecimento é garantido. Bem, vocês já viram no módulo 2, com a nossa amiga Maria, as problemáticas relacionadas ao compartilhamento de notícias falsas. Associado a isso, surge a necessidade de sempre estarmos atentos ao uso de sites confiáveis, com informações verdadeiras. Além de ser importante para a coleta e troca de informações, saber se o site é falso ou não é essencial quando pretendemos comprar algo, realizar transações financeiras e informar nossos dados. Então, antes de ensinar como identificar se o site é verdadeiro ou não, queria te perguntar uma coisa. Você sabe o que é domínio? Pois bem, domínio é um nome exclusivo que serve para identificar o site de uma empresa ou de uma pessoa física. Esse termo foi criado para facilitar a busca e o compartilhamento de endereços eletrônicos. Dessa forma, quando uma pessoa ou empresa quer criar um site, ela terá que registrar o seu domínio, que será composto por .com, que é a categoria do domínio, que nesse caso corresponde a fins comerciais, mas poderia ser .org, para organizações, ou .adv, para categoria de advocacia. .br, que é o código do país, portanto esse domínio fictício que criamos, indica que o site é registrado no Brasil, mas poderia ser .pt, Portugal, .fr, França, .jp, Japão. Mas não se esqueça que se um domínio não apresentar o código do país, podemos entender que ele é dos Estados Unidos. Agora que já entendemos o que é domínio, vamos detalhar o que precisamos saber para identificar se um site é falso ou não. Isso é fundamental, por exemplo, quando recebemos links de bancos ou lojas que podem ser falsos e assim nos aplicar golpes. Então vamos usar esse exemplo fictício de uma loja de chocolates para mostrar com o que você deve prestar atenção quando receber algum tipo de mensagem com promoção, proposta de emprego ou sorteio, por exemplo. A primeira coisa que devemos fazer quando recebemos um link é olhar se o domínio do site está de acordo com o conteúdo compartilhado. É muito comum sites falsos substituírem O por zero e colocar traços onde deveria constar pontos, como você pode ver no nosso exemplo. Isso já seria motivo para desconfiar e não clicar no link. Porém, às vezes esses sites falsos não apresentam nenhuma dessas características, trocando apenas uma palavra no singular por uma palavra no plural, ou adicionando uma letra à identificação do site. Nesses casos, um segundo passo que devemos tomar é pesquisar. Procure como é o verdadeiro site da empresa, certifique-se no Google, por exemplo. Além disso, existem outras formas de se proteger de sites que podem roubar seus dados ou facilitar a invasão do seu dispositivo, como Verifique se a conexão é segura através do termo HTTPS. Desconfie de domínios que terminam com .bis ou .net. Desconfie de sites em português hospedados no exterior, ou seja, sites em português cujo código do país no domínio é de outra localidade. Desconfie de notícias exclusivas ou compartilhadas apenas no WhatsApp. Fique atento com sites de layouts poluídos, confusos e repletos de propagandas. E por fim, em caso de compra online, você pode fazer uma breve pesquisa sobre esse site. Por exemplo, o Procon São Paulo disponibiliza uma lista de sites que apresentaram algum tipo de problema, como reclamações dos consumidores ou que receberam algum tipo de notificação. Esse site pode ser encontrado nesse link. Além de promoções, como a que mostramos do chocolate, a gente também pode receber notícias que não são verdadeiras, como essa, que várias pessoas em Canoas e Rio Grande do Sul receberam. Para esse tipo de conteúdo, além das etapas que listamos antes, cabe também pesquisar se a notícia ainda é verdadeira naquele momento que você recebeu a mensagem. Porque mesmo que algum dia a informação compartilhada tenha sido verdadeira, com o passar do tempo ela pode se tornar falsa e provocar confusão. Também fique atento ao local em que a notícia publicada se refere. O que pode ser verdade em um local, pode ser mentira em outro. Desconfie se não é possível identificar os responsáveis pelo site e o conteúdo produzido e publicado. Pesquise o nome do veículo, autor ou da autora e veja o que mais essa pessoa está produzindo e para qual veículo de imprensa ela produz. Busque em uma sessão que explique o que é o site, a história dele e quem o organiza. Evite o uso de artigos de opinião como fonte exclusiva de informação, por exemplo, blogs. Pesquise os fatos da notícia e tente checá-los individualmente. Busque o título da notícia. Se for notícia falsa, algum veículo de checagem já pode ter desmascarado. Se for um áudio ou um vídeo, resuma o que aconteceu e faça uma busca na internet sobre os fatos. Por falar em áudio e vídeo, é importante ficar atento quando recebê-los. Tem as imagens também, não se esqueça. Todos eles podem ser manipulados e retirados do contexto. É muito difícil uma instituição emitir uma nota oficial através de áudio. Então, fique atento quando recebê-lo. Não confiem rapidamente. Vocês sabem o que podem fazer uma pesquisa reversa de uma imagem? Eu sei, aí vocês me perguntam. O que é isso, Ana? Morde? Não, galera, tenha calma. Busque a reversa quando você tem uma imagem e através dela pesquise uma informação. Ainda não entendeu? Tá bom, vamos te mostrar. Digamos que você recebeu essa imagem, dizendo falsa professora. Mas não tenho certeza se é verdade. Então, é nesse momento que vamos utilizar a busca reversa. Primeiro você vai nesse link, caso esteja usando o desktop, ou nesse, quando estiver usando o dispositivo móvel. Então tá, fiquem ligados. Do lado de cá, desktop. Do lado de cá, dispositivo móvel. Após esse passo, você pode fazer dois caminhos. Ou carrega a imagem, ou cola o link da imagem. Como na situação, a imagem está salva em sua galeria, você irá clicar em carregar imagem. Pronto. Você acabou de fazer a busca reversa e comprovou que a notícia é verdadeira. Essa ferramenta pode ser utilizada para descobrir espécies de animais, ou um lugar que você viu na foto e gostou. Não é legal? Tá, aposto que surge na sua cabeça. Pra que essa menina está falando tanto de averiguar notícia ou um site? Sabe o que é? Eu quero que você entenda a tão falada fake news. Tá bom. Eu sei que você já deve estar de saco cheio de tanto ouvir falar dessa bendita. Mas não saia não. Não me deixe só. Eu prometo que não vou ser a chata da fake news. Combinado? As notícias faças não são algo novo como muitas pessoas imaginam. Na época do agito antigo, sabe? Aquele da rea Cleópatra. Então, tem historiador que mostra notícias falsas sendo espalhadas lá. Agora imagina quando foi isso. Século 4, antes de Cristo. Mas sabe o que muda da fake news daquela época para de hoje? O tempo e os meios de buscar a verdade. O que naquela época levava meses ou até anos para que toda uma região soubesse, hoje pode levar minutos, demonstrando um dos maiores problemas no enfrentamento dessa prática. Divulgar e compartilhar fake news pode parecer besteira. Mas vocês já pararam para pensar nos danos que isso pode causar? Vamos ver essa matéria. Entende agora do que estou falando? Essa prática tem severos impactos nas relações entre as pessoas e em sua saúde. Mas por outro lado, como já mostramos aqui, hoje é muito mais fácil identificar essa notícia e interrompê-la. Ah, só mais uma coisa. Não se esqueça. Sites como esse não podem ser considerados como sites de notícias. Eles foram criados para fazer humor a partir de notícias verdadeiras. Portanto, não podemos considerar como verdade absoluta e sair compartilhando por aí notícias como essa. Qual o problema do... Então se liga, galera. Se vocês costumam ler só o título das notícias, espero que o nosso módulo tenha mudado isso. Às vezes o título não tem nenhuma relação com o resto do texto, que apresenta erros grotescos ou conteúdo confuso. Por isso, vamos fazer um acordo? A partir de agora, você não vai clicar ou compartilhar mais nada sem fazer o que recomendamos. Ou pelo menos sem dar uma olhada nesses sites. Combinado? Para que eu fique tranquila e tenha certeza que você entendeu, agora você vai fazer um exercício rápido de fixação, certo? E lembre-se, informação nunca é demais. Se souber de mais alguma coisa que possa melhorar essa checagem de informação, deixa no fórum. Se quiser compartilhar alguma experiência, também deixa lá. Até a próxima. Tchau!